Amigos que acompanham o blog de Corraz Novo e amigos do Facebook, tá aí hoje, amanheceu chovendo em Corraz Novo, tempo nublado, tempo nublado em Corraz Novo e amanheceu chovendo, olha aí, em Corraz Novo amanheceu chovendo. Que todos tenham a feliz quarta-feira na paz do Salvador do Mundo, Jesus Cristo e da padoeira Santana de Corraz Novo. Feliz quarta-feira.